Música A série de survival horror mais famosa do mundo dos games Marca sua estreia no Dreamcast em 2000 E é como era de se esperar A Capcom não decepciona E apresenta para os felizes proprietários do console da Sega A melhor produção de Biohazard ou Resident Evil no ocidente Já vista, Code Veronica, título do game brilhantemente produzido pela Capcom Se destaca pelo roteiro intrigante, gráficos excepcionais, desafio inteligente e jogabilidade precisa Ou seja, programadores da Capcom souberam aproveitar Com maestria o incrível poder do Dreamcast E conseguiram um resultado impressionante Por essa e outra que dá para ter uma ideia das qualidades visuais de Code Veronica A história como toda da série é um dos aspectos mais intrigantes do game O jogo centraliza as ações da belíssima Claire Redfield Que está à procura do seu irmão Chris Os eventos acontecem 3 meses depois dos fatos ocorridos em Resident Evil 2 Quando Claire é capturada pelos agentes da Umbrella e é enviada para a ilha distante Tudo isso é explicado na introdução em CG do jogo Que devido a beleza das imagens, reserva ao jogador momentos surpreendentes Para mim, uma das melhores apresentações do mundo dos videogames A personagem principal não está sozinha na batalha contra os zumbis Ela será auxiliada por Steve Burnside Que tem a característica e a sensibilidade para ajudar os amigos E é muito duro com os inimigos No caso, os zumbis Os comentários que enrolam a solta na internet Afirma que o personagem foi inspirado fisicamente no galã Leonardo DiCaprio Aquele do filme Titanic A Capcom nega a conveniência Tal afirmação Mas é parecido, viu? A sequência direta de Resident Evil 2 Resident Evil Quad e Veronica Não só se chamou Resident Evil 3 por questões contratuais da Capcom com a Sony O game já estava pronto quando a parceria das duas empresas foi firmada E para ter uma ideia Não ter jogado no lixo Teve apenas seu nome modificado E nenhum problema do tipo foi forte O suficiente para impedir que a história de Claire e seu irmão Chris fosse contada neste game Incrível Que além de ser um dos favoritos dos fãs da saga do Survival Horror Também está na lista dos mais vendidos do Dreamcast O jogo foi o primeiro da franquia da geração dos 128 bits E inovou a apresentar diversas novidades Como câmeras que acompanham a movimentação do personagem Uma jogabilidade mais ágil Bem mais adequada para os controles do Dreamcast Playstation 2 Inicialmente Resident Evil Quad e Veronica foi lançado com exclusividade para o Dreamcast no ano de 2000 Mas em 2001 teve uma versão melhorada e rebatizada de Resident Evil Quad e Veronica X A trama é dividida em duas partes Sendo que na primeira o jogador controla a Claire E seu principal objetivo é escapar da ilha infestada pelo T-Virus Na segunda o jogador assume o papel de Chris Que busca de encontrar sua irmã perdida O jogo foi o primeiro da série Resident Evil a ter expressões faciais A movimentação labial para as falas dos personagens E muitos fãs consideram a trilha sonora de Quad e Veronica A melhor da franquia até os dias atuais Com pouco mais de 1 milhão e 100 mil cópias vendidos no Dreamcast O título é o quinto jogo mais vendido da história do Dreamcast No decorrer das ações o jogador ficará conhecendo definitivamente tudo sobre a Umbrella A empresa que tanto mal casou a Raccoon City A história do jogo está cheia de surpresas e revelações com significado especial Para os fãs do primeiro jogo da série O jogo leva aproximadamente 10 horas para ser detonado pela primeira vez E pode ter certeza que você curtirá cada segundo disco Deste momento da apresentação do jogo durante o desenrolar da aventura Nos dois GDs até a exibição dos créditos finais O jogador desfrutará de gráficos com alto padrão de qualidade Som extremamente realista E verá com os próprios olhos dezenas de zumbis e novas criaturas Horripilantes desenhados especialmente para essa versão Além disso, os quebra-cabeças estão mais inteligentes Por exemplo, em um certo momento você irá deparar com uma das caixas em seu caminho Logo em cima tem um guindaste Por pura dedução, o jogador sabe que terá que movimentar o guindaste E tirar da caixa o caminho A única missão a fazer nesse caso será encontrar uma bateria para acionar o maquinário Graficamente o game é muito competente As animações e game e os gráficos estão muito bons Mesmo para um game com 20 anos de idade Mas como a coisa que fez e faz foi a explosão de corpos Algo que era represente desde o primeiro Resident Evil Mas não é vista por aqui Por exemplo, ao atirar com a shotgun na cara do zumbi Sua cabeça explode Mas aqui isso não ocorre com nenhum inimigo infelizmente Mesmo ao explodi-los com lança-granada e outras armas mais poderosas Logo que você termina o jogo pela primeira vez Habilita o Battle Mode Sim, aquele mesmo do Resident Evil 1 do Sega Saturn O intuito do jogo é a rapidez em matar os zumbis e fugir ao mesmo tempo Você tem um determinado caminho a percorrer E quando menor for o tempo, até o fim, é melhor o seu rank Lembrando que quando você não matar todos os monstros de uma sala Não pode passar para a próxima Além disso, no meio do caminho também é possível encontrar itens de cura e até armas Os clássicos games de Resident Evil eram construídos de uma forma bastante icônica Cenários pré-renderizados com personagens em 3D Em quadro de Verônica, uma mudança muito bem-vinda e implementada Agora todos os cenários estão em 3D E com isso, um novo recurso de câmera foi adicionado E permitindo que ela siga o jogador a partir de pontos fixos Dessa forma, por exemplo, ao explorar uma sala muito grande A câmera acompanha seu personagem lateralmente até onde possível Antes de mudar seu ângulo Enquanto a câmera muda o ângulo e acontece duas formas Na forma padrão, com um corte de cena E com seus antecessores, com a câmera se movendo Sem tirar o foco do personagem para a próxima posição Os efeitos sonoros apresentam a perfeição merecedora de largos elogios Quando o personagem caminha por um dos pátios Será capaz de ouvir o zumbido feito por um inseto Se o jogador for curioso, basta seguir a direção ao som Para identificar o inseto e de onde vem o ruído está vindo Por exemplo, imagine o restante dos sons do jogo A trilha musical segue temas sinistros das versões disponíveis no mercado Com aquele famoso aumento de música no prenúncio de uma ação Já os gráficos é absolutamente fenomenal O jogo é a primeira produção genuinamente 3D da série Isso significa que as texturas dos personagens Cenários apresentam um incrível realismo Muito dez Os controles e o comando permanecem praticamente inalterados A Capcom incluiu um movimento de 180 graus Para ser utilizado em um momento de perigo iminente Os fãs desse jogo irão se deliciar com o desafio do game E os novatos irão passar altos apertos Além de sustos e uma das mordidas fatais dos zumbis Resident Evil Code Veronica É um dos games mais reclamados da série Resident Evil Aqui foi o começo da expansão da série para algo maior Saindo das fronteiras de Raccoon City Tornando o perigo das armas biológicas uma ameaça mundial Com esse game, posteriormente com Resident Evil Zero O passado da Umbrella começou a ser apresentado Bem como a revelação que a companhia maligna Não é o único inimigo dos sobreviventes da Stars O game possui um enredo que sempre se mantém envolvente Com mistérios e conspirações envolvidas Com os novos monstros nascidos do T-Virus E aqueles que realmente controlam as coisas na escuridão Enquanto a trilogia original do Playstation 1 Nos apresentou o perigo e a epidemia do apocalipse zumbi em Raccoon City Code Veronica nos apresenta mais sobre o que são os responsáveis por tudo isso Direta ou indiretamente Nos apresentando os rostos e o passado daqueles que criaram o T-Virus Pois bem, não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do nosso canal Que isso ajuda bastante Vou indo nessa Valeu, falou Até a próxima Fique com Deus Fui Fique com Deus Fique com Deus